Não há muito tempo atrás, fomos impedidos de viver o que estamos vivendo hoje. É, dois anos não são dois dias, mas um dia ou uma noite incrível pode sim valer por dois anos. E quem sabe até por uma vida. Não quero subestimar os seus rolês, mas vai por mim. O dia de hoje será insuperável. Se eu fosse você, não esperava a saideira para se jogar. Que tal fazer isso? Depois da contagem. Cinco Quatro Três Dois Um Dois 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar 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 Experimente como apoio de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Eu posso ver que a série de seus olhos There is something that you have for me It's really alright 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 I don't wanna say I'm sorry Cause I know there's nothing wrong Don't be afraid, there's no need to worry Cause my feelings for you are still strong Hold me in your arms, and never let me go Hold me in your arms, cause I need you so I can see it in your eyes, there's something, something you wanna tell me I can see it in your eyes, there's something that you have for me Is there a reason why, there's something, something you wanna tell me I see it in your eyes, there's something that you have for me I see it in your eyes, there's something that you have for me I see it in your eyes, there's something that you have for me I see it in your eyes, there's something that you have for me A CIDADE NO BRASIL 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 A down, down, down A down, down A down, down A down, down Show me PC Show me the hearty I'll be what you want And it's physical Keep it subliminal Show me what you want I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart A piece of your life I'm turning you up to get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up to get down, down Down, down What? Sorry, just quickly What if it is? Da-da-da Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh down, down Show me, show me what you want Show me, show me what you want Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down The way that we touch is never in love Turning you up to get down Show me a piece of your heart I'm calling you up to get down The way that we touch is never in love Turning you up to get down Tchau, tchau 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 No stream, no stream, no stream, no stream... I'm a god, no, 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 no... Woo! I'm a god, no, 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 no... I can't get lost... I can't get lost... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?